Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? Mais uma... Vocês gostaram, né? Eu vi aí que vocês gostaram do vídeo da semana passada falando um pouquinho ali do ambiente da programação e eu vou continuar falando mais um pouquinho, né? Mais uma característicazinha aqui desse mundo que é interessante também, mano. O programador não é ostentador eu acho que isso é uma característica legal também é curiosa, né? É questão de... Sei lá, cultural não sei, é do que o programador valoriza, né? Enfim Olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo Uma coisa muito interessante, assim, né? Desse mundo de programação é que, tipo assim, o pessoal ganha bem mas eles não são pessoas, assim, ostentadoras, tá ligado? Eu acho isso até... Eu acho curioso, pô Tinha época que eu trabalhava que, mano, tinha ninguém que ganhava 15 pau ia trabalhar de ônibus, tá ligado? Assim, eu que gosto de carro, né? Eu acho isso... Sei lá... Sei, né? Tudo bem, eu acho curioso, isso que é a questão, né? Acho que esse que é o grande ponto É uma coisa que eu acho diferente, né, mano? Porque você pensa... Caralho, mano, o cara ganha 15 pau e fica pegando ônibus lotado, metrô lotado, né? Não dá pra... Assim, eu particularmente essa parte, eu acho que é um ponto que é muito sensível pra mim porque eu gosto de carro. Mas não só disso, né, mano? Você olha o cara... O pessoal não usa aquelas, assim... O pessoal não é muito... Assim... Sei lá, mano, o cara... Você vê ele na rua, você pensa que... Sei lá... É um contador, uma pessoa assim, porque... A pessoa se veste simples, né? Acho que é esse detalhe também O pessoal não é... Não é ostentador, né? Mais uma vez eu falo isso aqui A menos que você trabalhe numa empresa que nem um banco Alguma coisa assim que te obrigue a usar um terno, uma roupa social, né? Que aí você vê um cara de terno na rua, você pensa... Esse cara deve ganhar bem Ou então ele é segurança Porque às vezes acontece isso também, né? Às vezes a gente vem de origem humilde Aí a gente põe aquele terno pra poder ir na entrevista E fecha todos os botões, tá ligado? E aí, mano, fica aparecendo segurança Eu sei disso porque... Na minha primeira entrevista, o pessoal me deu o toque disso aí, né? Meus colegas de faculdade Porque, mano... Cheguei lá na faculdade, achando que tava bonitão De terno, gravata, todo alinhado, né? Pra entrevista de tarde, depois da faculdade Os três botões fechados do terno Aí veio um amigo meu, né? Amigo da época lá, colega de faculdade, né? Fazia a faculdade no Mackenzie Então eu era bolsista integral, né? Vindo lá da Zona Leste No meu tempo pra gás Aí eu chegava lá Tava o pessoal ali, né? Que era... Assim... Era bem de vida, tá certo? Então o cara tinha uma noção de etiqueta dessas coisas O cara falou, mano... Desabotou esse botão aqui Porque senão você fica parecendo um segurança E aí eu ia pensar Aí eu ali estava pensando Não, estou bem vestido aqui No meu sedã No meu carro de luxo de 10 anos atrás No meu resto de rico aqui e tal Estou com aparência de chefe Aí o cara falou que na verdade Estava com aparência de segurança Porque... Estava com os três botões do terno fechado Tá certo? E não era pra deixar só dois, né? Então eu não sei Mas assim... Isso é uma coisa curiosa Que eu percebo na área de TI, né? De... Sei lá Eu conheci pessoas que ganhavam muito bem, né? E elas eram muito humildes, tá ligado? Eu já me considero humilde, velho Tem nego aí que... Que é muito mais humilde Que eu conheci um cara Que ele era de uma família muito rica, assim E ele ia trabalhar a pé, né? Na época eu trabalhava na Paulista Esse meu amigo aí Ele trabalhava na região Ele morava em Higienópolis Mano, o cara se vestia tão simples, velho Que você via ele na rua Você pensava que... Tipo, era uma pessoa assim Sei lá, mano Zelador, tá ligado? O cara tava com a roupa largadona Ia trabalhar de a pé todo dia Ele gastava 40 minutos, mano Pra chegar no trabalho e ir na pé E mais 40 pra voltar, né? Aí você fala Pô, lógico, né? O cara mora bem, né? Tipo, se eu for ir a pé da minha casa Até o trabalho Eu tenho que sair da minha casa na segunda Eu chego lá na época, né? Eu chegava lá na terça Porque é muito longe, tá ligado? Eu acho que dava umas 10 horas A pé da minha casa até a Paulista, né? Eu já fui da metade do caminho pra casa Deu 5 horas Então o caminho inteiro seria um 10 Seria impossível Então, lógico Que o cara que vai trabalhar a pé Você vê que ele, pô Ele mora num lugar melhor, né? Mas se você olha pra pessoa Ela tá super simples, né? Eu acho que isso é uma característica Cultural curiosa, né? Do programador Não sei, mano Isso é um negócio meio europeu Um negócio meio moderno Assim, porque Mas tem isso também, né? Claro, tem coisa que A gente Às vezes você olha assim Às vezes você tem aquele cara que É... Trabalha num trabalho braçal Mas ele usa roupa assim Ele compra Camiseta de 500 reais Tênis de mil, tá ligado? Short de sei lá quanto, né? Isso é uma... Virou meio que um meme, né? Da internet Aquela história do rico Que tá lá com a camiseta de 25 reais Um chinelo de 10 E os shorts de sei lá De 20, de 50, que seja E o pobre tá lá com aquela Seu óculos de mil reais A camiseta Assim, o pobre que eu digo nesse sentido, né? Ou seja, você tá comprando uma pessoa Que ganha 15 pau por mês Com uma pessoa que às vezes Ganha salário mínimo Ganha 2, 3 salários mínimos por mês, né? Então Isso é muito... Eu acho muito curioso Isso é uma coisa que eu... Até hoje isso me intriga Pra te falar a verdade, né? Você olha assim Você fala, mano Que curioso, né? Como é que a imagem Às vezes A gente tá no Brasil Que é um país muito ostentador, né? Como é que a imagem Às vezes que a pessoa Tem, né? Às vezes não quer dizer nada Sobre ela, velho Porque às vezes você vê aquele cara ali Naquele dia de chuva Naquele ponto de ônibus, né? Mal vestido ali Esperando um ônibus Pegando aquele ônibus lotado Às vezes você pensa Nossa, mano Que vida desse cara vai ser foda O cara deve passar dificuldade Você vai ver, não Você vai ver o cara tá ganhando 15 pau por mês Pegando ônibus, né? Isso aí eu acho que é a coisa Que mais mexe comigo, mano Como é que vai ser Porque isso daí Assim, tem outras coisas Tipo andar mal vestido Eu não ligo pra roupa Essas coisas, né? Isso aí tudo bem Eu até me identifico Porque eu falo Tranquilo Tinha uma época que eu ia trabalhar Eu ponho a roupa social O dia que tava frio Eu ponho uma blusa de moletom por cima, né? Dá pra vocês verem aqui Pela minha cara Eu realmente Não sou a pessoa Dos mais bem vestidas, não Mas essa parte do transporte Eu acho que ela é muito sensível, velho Eu na minha carreira toda 14, 15 anos Trabalhando aqui em São Paulo Como programador, né? Assim, o pessoal que ia de carro Mesmo pro trabalho Era eu, né? Eu sempre fui de carro, mano Eu quase nasci dentro do carro, né? Tinha a época que eu pagava O estacionamento na Paulista Que era tipo Sei lá Era o preço de um aluguel De uma casa no bairro que eu morava Era muito caro Mas eu pagava Porque, mano Eu gosto da porra do carro, tá ligado? É uma coisa que eu gosto Isso aí pra mim faz diferença Não é questão de status, não É questão de gostar, mano É questão de Você entrar no seu carro aqui Tipo dia de chuva Descer lá dentro do trabalho Eu acho isso daí muito valioso, né? Tanto não é questão de status Que o último lugar que trabalhei presencialmente Eu ia trabalhar de Brasília Era uma Brasília que parecia o carro de mendigo, tá ligado? E até fiquei famoso no escritório Por causa disso O pessoal falava Pô, aquela Brasília lá é sua E vinha trocar ideia, né? Falar do carro e tal Porque era diferente, né? Você veja que não é uma coisa de ostentação É uma coisa de gostar mesmo do carro, né? Mas eu acho isso super curioso, mano Eu tinha lugar que o meu superior Ia trabalhar de ônibus e de metrô E eu ia de carro Eu falava, caralho, que estranho, né? Então, lógico Você entra Eu acho que o ônibus é foda, né? O ônibus O ônibus é a parte ruim da jornada A parte ruim da vida Mas aquele cara que mora perto do metrô E aí você já entra, né? Naquela história Claro, o cara ganha bem Ele mora bem Ele mora perto do metrô Aliás, isso é uma coisa muito de São Paulo, né? Você morar bem É você morar perto do metrô Então, se você Entre você entrar no seu carro Gastar uma hora e meia Duas pra chegar no seu trabalho E você ir de metrô Que você gasta meia hora Vinte minutos Pra quem mora numa região assim, né? A gente até entende, né? Mas Não deixa de ser curioso, né? Não deixa aí nos comentários Você que não é da área, né? Não é curioso A pessoa ganhar quinze pau E ir trabalhar de ônibus, né? Mano, é estranho Não é que seja estranho É uma coisa que Isso daí mexe comigo Eu falo Como é que pode, né? O que o cara gasta dinheiro? Aí fica pensando Mas tem outros hábitos também, né? O que eu acho que a gente Programador gasta muito dinheiro, né? Videogame, mano Nossa Eu lembro Eu tinha um Playstation 4, velho Eu comprei GTA V Na pré-venda Pra você ver que eu sou meio velho, hein? Eu comprava o FIFA Todo ano lançava o FIFA novo Eu comprava Todo jogo assim que eu gostava Eu ia lá e comprava Todo mês tinha um lançamento Eu comprava, né? E você pensa Duzentos, duzentos, cinquenta reais Cada jogo Faz a conta aí Tanto que isso até virou um negócio Chegou uma época Que um amigo meu Pô, tá gastando dinheiro com isso aqui Aí a gente abriu Uma lojinha virtual lá De compartilhamento de games e tal Mas, mano É foda, né? Eu não sei, mano Eu não entendo Tem coisa que eu Mesmo sendo programador Eu não entendo, né? Que você olha de fora Você pensa, às vezes Se você se veste Um pouquinho melhor, né? Não tô falando usar terno, né? Usar terno é muito básico Mas fala de você Ainda mais hoje, né? Onde as empresas são Assim Mais modernas Você pode ir com a roupa Que você quer Aí você já começa A ver o pessoal Indo mais bem vestido Eu acho que tem isso também Porque como era social Obrigatório Virar um negócio Vira um negócio meio Você pega a roupa Que tem ali Você põe E você vai, né, mano? Eu mesmo Eu tinha uma camiseta Eu usava ela todo dia, velho Tinha uma calça Você põe a roupa que for E vai trabalhar, né? Uma fantasia Agora quando a empresa te libera E você pode se vestir ao seu jeito Aí você começa a ir mais bem vestido Porque você vai usar uma camiseta legal Que você gosta Uma calça, um short Aí você começa a mostrar Mais a sua personalidade Mas ainda assim Você não vê, mano O programador usando Essas roupas caras Né? Essas coisas Inclusive isso eu acho muito curioso É uma coisa que a gente Que mora em periferia, né? E vai pra bairro nobre Às vezes você tá na periferia Você vê os caras Usando aquelas roupas caras Da Oakley De não sei o que Que é uma fortuna Aí você vai pro bairro nobre O cara tá lá De camiseta lisa Tá ligado? Da Hering lá De 20 reais Tá com shortinho de 50 Tá com tênis sem marca Tá ligado? Às vezes tá com Adidas Um Nike, né? Nunca Você não vê, mano Em bairro nobre Assim que a galera tem grande Você não vê a pessoa Usando um tênis de mil reais Usando essas coisas, né? É cultural, né? Aquilo que a galera fala Sei lá, velho Tem umas coisas meio curiosas, né? Se por um lado Eu tenho esse hábito de pobre, né? De usar o carro pra ir trabalhar Hoje não, né? Porque hoje eu trabalho de casa Mas Por outro lado Eu tenho os hábitos Mais do pessoal Assim, mais Coerente, né? Mais semelhante Não coerente Não hábito Mais semelhante De não gastar tanto dinheiro Com roupa, né? E eu não sei, galera Eu simplesmente não sei Só sei que eu acho Muito curioso isso, mano Porque Às vezes você olha Assim as situações Você vê as coisas E fala, mano Como é que pode, né? Certas coisas Não é curioso isso, mano? É muito curioso, velho É muito curioso É uma das coisas Que me intrigam na vida, né? Eu penso, caramba Por que, né? Eu tento entender Algumas coisas Mas por que? Por que será que Um tipo de pessoa Age de um jeito Outro age de outro, né? Eu acho interessante isso daí Eu acho uma coisa Que me intriga Porque eu acho curioso Eu acho interessante Tenho vontade de saber mais A respeito, né? E eu acho Muito interessante, mano É muito curioso Muito intrigante Certas coisas Que a gente vê na vida No dia a dia E é isso que faz A beleza da sociedade As pessoas terem Esses valores diferentes Terem essas Coisas que elas gostam O que ela gasta O dinheiro dela É curioso, mano E também pelo futuro Eu não sei Eu não O que a gente ainda é Muito recente, né? 15 anos De carreira Ainda não deu Pra ninguém se aposentar Mas eu garanto Que esse cara Que tava andando de ônibus Economizando a puta De uma grana Provavelmente daqui a um tempo Ele tá aposentado já Pra você imaginar O cara investindo isso daí Antes era 10% ao ano Juros, né? O cara tá investindo Dinheiro que sobe Porque, porra Você não gasta dinheiro com nada Você vai investir, né? Você vai guardar o dinheiro Então, já já Esse cara para de trabalhar, né? Isso eu comecei a aprender Depois, né? Quando eu comecei a deixar De ter cabeça de trabalhador Porque, pensa Você ganha 15 pau por mês Você fica andando de ônibus Você já não tem gasto de IPVA Com seu carro De documentação De seguro Estacionamento, né? Só de estacionamento Aí na época É que hoje isso não é nada Mas era tipo 400 contos Que eu pagava Estacionamento na Avenida Paulista Embaixo do MASP, né? Então você pensa aí Ao longo de 30 anos O cara trabalhando É muito dinheiro, mano Então se o cara consegue Poupar e investir esse dinheiro Já já, mano 30, 35 anos O cara para de trabalhar, né? Eu acho que essa é a minha expectativa, né? Eu acho que essa galera aí Que fazia isso Acho que já já Eles estão aposentados, mano Porque Claro, tem gente que guarda dinheiro Viaja para o exterior, né? Tem uns que voltam E outros que ficam por lá mesmo Mas Tem gente também que mora, né? Às vezes você gasta Você não gasta dinheiro com o carro Mas você gasta dinheiro alugando, né? Um apartamento Uma kitnet Para morar em um lugar Perto do metrô Tem isso também, né? Tem tudo isso Mas E aí tem a questão do O que o programador Gasta dinheiro Pelo que eu vejo É com tecnologia, né? Videogame Celular não Celular, programador Dificilmente você vê um programador Com o iPhone Normalmente o programador Usa o celular Android Tá certo? Porque o Android Ele é mais Customizável E ele tem um custo Benefício muito maior Do que o iPhone, né? Principalmente para quem é técnico, né? O iPhone Às vezes você tem um iPhone aí Que é de última geração A câmera dele não é melhor Do que o Galaxy De última geração, por exemplo A maioria dos programadores Que eu conheci Tinha o Samsung Galaxy De última geração E O que que acontecia? O que acontece? Na verdade O iPhone Mesmo ele tendo A câmera de menos Resolução Menos megapixels Ele consegue tirar fotos E fazer vídeos melhores Pela tecnologia Só que o iPhone Ele é muito travado Então às vezes A pessoa que é muito Assim técnica Ela gosta de fuçar De mexer De customizar De instalar Versão Customizada Da ROM Trocando tudo Então O iPhone Ele é travado Então ele não atrai Tanto os programadores Assim, né? O programador Normalmente tem Celular Android Né, velho? Isso eu acho Um hábito curioso Também, né? Porque às vezes Você vê aquele cara Que tem um vídeo Do Rafael Escapela Que fala muito bem disso Às vezes o cara Ele é, sei lá Gerente do negócio Tá ligado? De um restaurante Aí ganha Seus Cinco, seis pau Por mês Por mês E ele tem um iPhone De cinco, seis pau E aí às vezes O cara Ganha quinze pau Ele tem um celular De dois pau Tipo É hábito, né? É um negócio Muito curioso Muito interessante Eu acho que isso Principalmente pra gente Que vem dessa origem Simbola, né? Ela fala Pô, conquistei isso daqui Né? Isso daí a gente entende É Vai lá Mas acho que é cultural Né? É muito É curioso É intrigante Então Eu acho que esse vídeo Aqui a gente resume bem Né? Essa história do programador Não ser ostentador Né? De não ostentar Não é mesmo O cara Pô, chega ao ponto De andar de ônibus Né? Mano Ganha quinze pau Pra andar de ônibus É foda Isso aí eu acho Que é o que mais me choca Né? No mundo da programação Mas vai pras roupas Como eu falei Vai pra própria humildade Das pessoas Normalmente não é Aquele cara arrogante Aquele cara que você acha O master Não E eu acho bonito Isso Eu admiro isso Né? Nessas pessoas Acho que aprendi muito Com elas também Convivendo com elas De você Não precisa aparentar Aquilo que você é Né? Às vezes até é bom Você Não é mais um país Que nem o Brasil Né, velho Muita violência Muita coisa Às vezes até melhor O cara Voar abaixo do radar Né, mano Sei lá É hábito, né? O bonito da vida é isso Você ter uma situação Hoje no mundo Onde você pode fazer escolhas E você pode escolher Mano, se você quer ostentar Você vai lá e compra Aquele seu tênis de mil reais Mano, não tem problema Mesmo se você não tiver Tanto dinheiro Você pode ter um tênis de mil reais Você pode ter um carro importado Você pode ter o que você quiser Isso eu acho legal É claro De certo nível, né? Por mais que o pessoal fala Ai, pobreza Desigualdade Não sei o que Mas, mano Hoje em dia a gente consegue Ter acesso a tanta coisa, né? Que a gente não teria Antigamente Você pode pagar As coisas parceladas, né? Mas se você pagar juros Mas foda-se, velho Você consegue ter, entendeu? Não é uma coisa assim Inalcançável, né? Por exemplo Há pouco tempo atrás Eu achava que era impossível Ter uma Land Rover Hoje eu sei que se eu quiser Comprar uma Land Rover Dá pra comprar Por quê? Porque é barato Tipo, tem uma Land Rover De 25 mil reais aí É o preço dessa Cheritigo aqui Tá certo? Isso não tô falando nem dinheiro Você pode financiar Um carro desse aí E pagar a parcela de Uno Você pode ter essa porra Você pode ter o tênis Você pode ter a roupa da Ok Aquela blusa de 500 reais A camiseta de sei lá quanto Você pode ter tudo, velho Isso eu acho maravilhoso Você poder ter acesso Às coisas, tá ligado? Por mais que, mano Você vai falar Ah, isso aí é burrice Mas, mano Dinheiro Cada um sabe de onde vem Cada um sabe do que gosta Cada um gasta dinheiro Com aquilo que quer, né? Hoje você tem essas possibilidades E, mano Isso é bom É maravilhoso É liberdade Agrega na vida, né? E ao mesmo tempo É interessante você conhecer Pessoas diferentes, né? Do que Do meio que você vem Da onde você convive Que você começa a ver Certos hábitos Que são muito, muito Muito interessantes, velho Isso não precisa ser programador, não Você pode ser motorista Uber, né? Mas eu lembro muito bem Quando eu era motorista Uber Às vezes você frequenta Certos lugares, né? Certos bais O Oscar Freire Mas se eu frequentasse isso aí Já na época da faculdade Não que eu ficasse indo lá Comprar Mas eu ficava naquele Eu ia pra aquele lugar Todos os dias Consegue entender? Eu ia ali E via as pessoas Como as pessoas se vestiam Se comportavam Isso é interessante, mano Acaba sendo um intercâmbio, né? Quem falou que você precisa Sair do Brasil Pra fazer um intercâmbio, né? Inclusive Vou fazer um vídeo sobre isso Você pode fazer um intercâmbio Aqui mesmo, galera Você Se você é muito pobre Se você Sei lá, mano Você vira motorista Uber Você começa a ir pra bairro rico Você começa a ver Outra realidade Às vezes Se você é rico aí Você tem uma família boa Vem de uma classe média alta Você pode também Ir lá Olhar O que eu penso Pra que o rico vai ir na Vai fazer o que, né? Eu nunca entendo Esse pessoal rico Que fica indo pra Porque, mano, é ruim, tá ligado? Você já tá no bom, né? A gente que tá na periferia Ir pros lugares bons É legal porque Você tá indo Pra um negócio legal Negócio diferente Negócio que já tá no bom Pra que você vai ir pro ruim, né? Não faz sentido Mas tudo isso é liberdade Tudo isso são nossos tempos Tudo isso são possibilidades Do que a gente pode ter E querer na vida, né? E também, às vezes Pra gente parar, né? Acho que isso é muito bonito Pra gente parar de julgar as pessoas, né? Que tem gente, às vezes, que é arrogante A gente, às vezes, é arrogante, né? Quem não tem arrogância assim? Todo mundo tem arrogância, vaidade Mas, às vezes, você vê aquele cara ali No ponto de ônibus Você acha que Ele é um derrotado Que ele é um nada Mas, na verdade Tem muito mais dinheiro que você Ganha muito melhor que você Às vezes, você vê aquele cara mal vestido, né? Você pensa Olha aí, é um coitado, né? Mas aí, no fundo das contas Você vai ver o cara É um puta de um Uma pessoa qualificada Bem remunerada, né? Mora super bem Então, mano É foda, velho Essa coisa de julgar pela aparência Às vezes, é uma bosta, né, mano? Eu acho que Julgar pela aparência Não é tão ruim O ruim é ser julgado pela aparência Isso daí é ruim também Porque, às vezes, te traz prejuízo Mas, em qualquer caso Cabe a você, né? Você sabe que a cultura é essa Você sabe quais são os status Os valores da sociedade Que você está inserido Do local, né? Da localidade Do bairro Sei lá Da tribo Do que seja E você sabendo esses valores Se você precisar de alguma coisa Daquela tribo Se você precisar agradar os membros Daquilo aí Por algum motivo Alguma coisa que você queira Na sua vida Você sabe quais são os caminhos Só você observar Ali, ah, pô Aqui nesse bairro O cara tem sucesso Ele tem isso, isso e isso Se você, por algum motivo Quiser ter aqueles sinais Você consegue, né? Nem que você financie no cartão Não importa Faz um crediário Junta um dinheiro um tempo Não interessa Se você quiser, né? E, por outro lado Também, se você quiser Voar abaixo do radar Você pode Você pode fazer tudo Na sua vida, né? No final das contas Esses símbolos sociais Que a gente tem, né? Tim Férez fala isso No livro dele Ele fala assim Pense na vida Que você queria ter Se dinheiro não fosse o problema Esquece o dinheiro Esquece quanto você ganha Quanto você pode ganhar Pensa no que você quer O que que é? Uma casa com piscina? É um carro grande Importado, blindado? É o que? Você quer morar Num condomínio fechado? Você quer ter uma vida De nômade, viajando o mundo? O que que você quiser? Você quer ficar jogando Videogame? Quer ir pra praia Na segunda-feira? O que que você quer fazer? Pensa, pensa Pensa, anota isso daí Num papel Beleza Aí você vai no Google No Gurg E começa a pesquisar Ah, quanto custa Uma Land Rover blindada? Você põe lá Claro, se for ver A zero quilômetro é caro Mas você tem o atalho, né? Você pode conseguir Uma ousada, por exemplo Pagando baratinho Quanto custa morar Numa casa Numa piscina Condomínio fechado? Isso daí em São Paulo Tem lugar que nem tem Condomínio fechado A gente começa assim, né? São Paulo mesmo É tão caro que você não tem Você vai alugar uma mansão Aí no Pacaembu Mansão não Uma casa com piscina 10, 15 conto aluguel Mas você pode ir Para uma cidade do interior Para ter essa vida E aí você vai pagar lá Fiquei chocado R$ 1.500 reais Você tem uma casa Com piscina no interior Tá certo? Coisa que aqui em São Paulo Mano, é muito fora da realidade Tá ligado? Quanto custa, por exemplo Viajar o mundo Aí você olha Puta, é caro viajar Aí você vai ver a passagem aérea Fora de temporada Você compra com antecedência Você ora os hotéis Você reserve e tal Então você vê que na vida A gente tá numa situação De abundância tão grande Na humanidade Que a gente pode ter Tudo que a gente quiser Isso que é curioso Basta a gente pesquisar Porque normalmente As coisas elas custam menos Ou você tem um jeito De ter as coisas pagando menos Do que você imagina Então por isso que Algumas coisas Às vezes elas mudam A nossa cabeça É aquele negócio Que explode a mente Porque hoje Antigamente eu vi um cara Num Porsche na rua Claro Muita gente que tem Porsche É milionário Ele compra o Porsche zero Mas se você compra Um Porsche usado Por exemplo que eu dei aqui 50 mil reais Que é o preço aí Que você compra um HB20 Zero quilômetros Você pode ter um Porsche Cayenne Tá certo? 50 mil Tá certo? Então Sei lá Tu vai falar que é extremista Mas talvez com 100 pau Você compra um Porsche atualizado Você compra uma Land Rover Evoque Então assim Tudo bem Você fala 100 pau É dinheiro pra caralho Também acho Por um carro É muita grana Jamais pagaria isso Num carro Mas 100 pau É mais perto Do que 200 Então você começa A conseguir visualizar Uma vida muito melhor Muito mais abundante E que você consegue Alcançá-la Então você começa a pensar Bom se eu fizer isso Isso eu consigo ter Então essa que é a importância Das coisas No final das contas Não essa questão De julgar pela aparência Você pode também Se você quiser ser julgado Por uma aparência Você pode Sendo inteligente Construir uma aparência Gastando pouco dinheiro Você pode Aquela história do cara Que vai pra balada Pra pegar mulher O cara pode comprar Um acessório ali Alguma coisa Uma roupa Ficar bem vestido Aluga um belo De um carro importado Vai lá por uma noite Come uma mina da hora Que ele quer comer Beleza, acabou Nunca mais vai ver A pessoa mesmo Então você tem Muita possibilidade Eu acho isso maravilhoso Muita gente critica Mas eu não acho Eu acho que isso é bom É bom quando você Tem a possibilidade Nem pelo menos Que seja por um dia Você ter uma vida De rico por um dia Você aluga Uma AirBnB Numa mansão Aluga um carro importado E passa um final de semana Um dia que seja Da vida de rico É aquela história Do Ian Bordes Ser um milionário Sem precisar ter os milhões Na conta E as coisas Elas custam muito menos Do que a gente pensa Muitas vezes Então galera É abrir o olho É pesquisar É pensar aquilo que você quer E moldar a sua vida Ao seu estilo E não julgar os outros Também julgar Tem importância E procurar Não ser julgado De uma maneira Que você não quer Você poder manipular O julgamento alheio A partir do momento Que você conhece Os valores De uma comunidade De uma sociedade De um grupo que seja Você saber Bom Se eu me inserir Dessa forma Nesse grupo Eu vou ter tal status Se eu me inserir De outra forma Eu vou ter tal status E aí você Se você precisa Ter um status positivo Num grupo Você consegue Basta manipular Esses sinais externos Agora se você quer Voar abaixo do radar Você também consegue É só você manipular Tá certo? Então acho que é por isso A gente vai ficando Por aqui com esse vídeo Eu falei aqui Dos programadores Dos seus hábitos Do programador Que é 15 pau por mês E anda de ônibus Em metrô Falei das roupas De nós programadores Que a gente se veste mal Pra caralho Enquanto às vezes O peão aí Tá vestido melhor Que a gente Com roupa mais cara Que a gente Falei que o programador Gasta dinheiro com tecnologia Com games Com Apple Watch Mas Apple Watch não Ele usa Outro watch Da vida Porque normalmente O programador Não tem celular Da Apple Mas o que mais? PC Gamer O programador Tem um PC Gamer Tem um servidor Às vezes em casa Pra fazer as suas brincadeiras E é isso galera É uma vida legal É uma vida livre É uma vida Que você tem possibilidades E é muito bom Uma das coisas Uma das melhores escolhas Que eu fiz Foi o dia que eu escolhi Essa carreira de programador Pra seguir Tá certo? E todos os aprendizados E desenvolvimentos Que vem daí Da nossa trajetória E mano Vamos lá Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Não perca os outros vídeos Toda quinta Às nove da noite Sai esse vídeo aqui Quadro tecnologia de quinta Com reflexões Conteúdos técnicos Mais variados Todos os dias da semana Sai outras coisas Por exemplo Toda terça Toda terça às 17 horas Tem o mundo das SUVs Você pode ter um carro grande Pagando pouco E gastando pouco Com combustível Tá certo? Você pode ter tudo isso Mas o mundo é nosso Vamos pra cima Que o mundo é nosso Tá certo? Forte abraço Fiquem com Deus aí Até amanhã Nove da noite Encontra o marcado aqui Vídeo novo Não perca Tá certo? Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri